Fala aí pessoal, beleza? Hoje estou de volta aqui com mais um vídeo da nossa série de vídeos aqui do Projeto Electrosphere que é de ensinando o pessoal aí a jogar Ace Combat. O vídeo de hoje vai se tratar basicamente do uso das armas especiais. Não vou mostrar elas exatamente em gameplay, mas vou explicar mais ou menos como que são os tipos, etc. Antes de passar para as explicações, eu vou dar um aviso aqui para quem está caindo de paraquedas. Essa série que estou fazendo aqui no canal, ela é basicamente episódica. Cada vídeo contém alguma coisa. Ela não precisa do negócio, eu assisto um para ver o outro, para ver o outro, para ver o outro. Normalmente eu falo tudo, ou a maioria das coisas, tudo numa tacada só. E aqui no caso também eu estou usando de novo o Ace Combat X, que é basicamente o que eu tive achando estranho. Ah, porque estão no jogo de PSP? Cara, praticamente todos os jogos de Ace Combat usam mais ou menos as mesmas mecânicas, só foram mudando alguma coisa em outra. E as mecânicas que você, por exemplo, você está jogando o 7, vão ter no X. E se você está jogando o X primeiro, você já vai estar acostumado. E muitas vezes aqui é negócio, manja de um, manja de todos. E seguindo isso aqui, vamos começar a explicar sobre essa parte das armas especiais. No Ace Combat 3, ou a partir do 4, foi introduzida essa mecânica de armamento especial, tipo armas, ar, terra, ar, ar, entre outros tipos de coisas. O 3 era um pouco diferente, mas o que a gente começou a ver, que virou padrão da franquia, foi essa do 4. Onde eu posso dividir praticamente em 3 tipos. Nós temos os mísseis padrões, que basicamente todo jogo tem, sempre vão ser o MSL, MSSL aqui, por exemplo. Ou no X-2, que você tem mais outros mísseis padrões, mas eu não vou estar falando do X-2, eu vou estar usando aqui de base do X. E os armamentos especiais, que cada aeronave pode carregar pelo menos até 3. Aqui no caso do X, eles carregam sempre 3, mas por exemplo, no 4, algumas aeronaves podem carregar apenas 2, podem ter 2 tipos de armas especiais. E cada vez que você vai para uma missão, você só pode escolher uma delas. E isso é uma coisa que virou padrão na franquia. Tirando do X-2, claro, você pode atacar 2 mísseis padrões, 2 mísseis especiais de uma tacada só, ocupando os 2 slots. Mas eu vou ensinar aqui como valendo a maioria. O primeiro tipo que eu vou estar explicando aqui são os armamentos especiais focados em RR. São basicamente esses armamentos que vocês veem aqui com o final tipo, por exemplo. Por exemplo, o SAM, o XMA, o XLA, que no caso do Ace Combat 7 e no 6, Assault Horizon e no 7, eles mudaram para 4AM, 6AM. Que basicamente, por exemplo, o XMA e o XLA, eles têm a mesma propriedade. Que é travar até 4 alvos de uma vez. Armamentos RR, como falei, eles conseguem travar pelo menos só em alvos aéreos. Você não consegue usar ele em alvos terrestres. E normalmente são mísseis mesmo, que vocês vão vendo. O SAM, ele é um pouco mais diferente. Ele tem ainda a mesma função, mas ele vai parecer um retículo e vai perseguir seu alvo. Que é algo que é bem similar ao QAAM, que eu vou pegar aqui por exemplo no F5, em que ele vai tendo uma baita mobilidade para perseguir seu alvo. Existem outras armas RR também, que você pode usar. No caso aqui no X, a gente não tem tanta diferença assim. Mas depois nos outros jogos da série foram adicionando outros tipos de mísseis. Como o SASM, que você joga dois mísseis de uma vez e ele vai explodir perto do alvo mesmo assim. Inclusive uma coisa que eu até posso comentar aqui sobre o XLA. Eu ia falar que não ia mostrar gameplay, mas eu vou mostrar. É que normalmente esses tipos de mísseis que travam em vários alvos, tipo pode ser um ou em vários. Eu vou travar ali. Você travou em um, eu posso estar com as quatro de uma vez. Ele vai acabar pegando o alvo. Agora eu também posso simplesmente travar em mais. E quando ele termina de recarregar, eu aperto apenas uma vez o botão de mísseis e ele vai travar em todos e vai lançar em todo mundo. Vocês não precisam ficar apertando bolinha igual maluco para ver o... Para sair lançando o botão de mísseis. Claro, se você que estiver travando em um alvo e estiver muito puto, dá para fazer. Já outros mísseis, como por exemplo o QAAM, o SASM, o SASM. Vocês tem que lançar igual um míssel normal. Aperta duas vezes e ele vai. Fora desse tipo de míssel, nós temos também os armamentos Arterra. Que aí o negócio já é um pouco mais misturado e cada uma vai ter uma propriedade em específica. Vou selecionar aqui uma missão. Eu vou explicar a mais básica, que são as bombas. E nesse combat, a gente tem, claro, a UGB e a UGBL. A UGBL, infelizmente, porque eu me lembro, ela foi removida dos jogos, sobrando apenas a UGB, que faz também essa coisa. Que são bombas. É uma bomba que você lança e pega uma grande área. E nós temos algumas outras farinas, como a Napalm. Que, por exemplo, vocês estão vendo ali no ícone, quando ela acerta o alvo, ela sai pegando todo mundo. Temos também alguns mostros armamentos de Arterra que são feitos, se invés de você mirar, de ser não guiado, ou se eles são guiados. Como, por exemplo, o LASM, que é um míssel de navio que você vai mirar, você pode lançar 1 e 2, se ele pode afundar navios. Ou também você pode usar em armamentos contra, por exemplo, instalações inimigas, como a gente viu lá no vídeo anterior. Ou o XAGM, que depois foi trocado no 7, por exemplo, para virar 4 AGM e 8 AGM. E também a gente tem alguns outros tipos de bomba, até um pouquinho mais poderosos. Deixa eu pegar aqui. Como, por exemplo, a FAEB. A FAEB, ou FAEB, é basicamente uma bomba que ela consegue pegar uma grande área e ir destruindo. Nos jogos antigos, eu até posso comentar isso, ela era muito mais potente. Você conseguia até bater a aeronave gigante, só usando ela, se posicionando em cima e lançando. Uma outra que é até bem tradicional também, é a SOD. A SOD, até hoje, ela aparece nos jogos, que basicamente é um míssel que você lança e ele vai começar a pegar vários alvos de uma vez. Temos também alguns outros tipos de armas especiais para alvos da terra, como, por exemplo, aqui, o BDSP. Que ele basicamente funciona numa ideia similar ao SOD, mas você começa a passar por cima dos alvos e lançar ele. Eu vou então mostrar uma coisa aqui também, para quem quiser saber como funciona um pouco mais esse armamento usar terra e como que usa eles. Eu vou pegar, por exemplo, os de combustível. A FAEB, o GB, o GBL, a NPB, que é a NAPALB. Normalmente elas tem um truque bem específico. Eu cheguei a explicar esse meu vídeo anterior, mas eu mostro aqui de novo. Normalmente vocês tem esse retículo aqui. Vocês param em cima aqui e vocês lançam a bomba. E aí vocês vão lá pegando os outros alvos enquanto a bomba vai caindo. Caso vocês estejam usando, tipo, um SOD, LAGM, LASM, etc. Vocês podem, ele simplesmente vai travar igual missão normal e vocês lançam. Mas o melhor truque para esse tipo de coisa é vocês pegarem em agrupamentos, por exemplo, ali. Por exemplo, o BAPAEB pode fazer o trabalho de destruir um baita num agrupamento, como eu vou mostrar aqui agora. Eu vou passar aqui. Ele destruiu aquela galerinha ali, por exemplo. E aí vocês vão vendo. Normalmente não tem uma arma específica que pode ser considerada, ah, bomba. Eu tenho que saber usar aquela bomba específica. Não. Você aprendeu a usar uma, você já aprendeu a usar todas. Mas aí vai da sua favorita. Por exemplo, tem muita gente que gosta de usar FAEB nos jogos antigos para sair destruindo tudo. Que é uma das bombas mais fortes do jogo. E agora por último, isso aqui que eu vou falar não tem exatamente um nome oficial. Eu vou chamar basicamente de armamento especial. O que que seria um armamento especial, Nelo? Normalmente são uns mísseis bombas mais diferenciados, que algumas aeronaves podem carregar. Ou simplesmente são usados por super armas. Uma que é mais comum, mas acabou sumindo nos jogos recentes e sendo trocado pelo IEWS. É um MCP, que é basicamente uma arma de contramedidas. Que ele daria, pela teoria, fazer interferência contra mísseis. Não é uma arma que eu goste tanto, assim, de usar. Eu acho ela também meio inútilzinha. Se você soubesse a jogar e desviar, meu... Isso aqui se torna praticamente inútil. A gente também tem algumas outras armas até que são exclusivas de algumas aeronaves. Mas depois começaram a deixar de ser exclusivas. Como, por exemplo, o TLS. Que é basicamente um feixe de laser. Que ele consegue abater qualquer coisa que esteja na sua frente com apenas uma passada do laser. Ela era uma arma que apareceu anteriormente no Ace Combat 5. Exclusiva do Falcon. Mas depois ela apareceu com o Falcon e no Morgan. E depois ela deixou de ser exclusiva dessas duas aeronaves. E no 7, algumas outras aeronaves podem carregar elas. Uma outra arma também aqui, no caso que eu posso dar um exemplo. No caso do X, que ela é uma arma meio que... É... Multifunção, especial, etc. Essa daqui que é o LSWM. Que é basicamente ele vai pegar e destruir qualquer alvo que esteja perto. Ela não consegue cavar tanto em alvos aéreos e em terrestres. Normalmente em cada jogo da franquia, quando vem uma nova super aeronave. Ela sempre vai vir com um armamento específico. E cada uma vai poder fazer alguma coisa diferente. Por exemplo. E esse Combat 6 foi adicionado o CFA-44. O CFA-44 tem um armamento chamado de ADMM. Que é basicamente uma versão super apelona do XMA e do XLA. Só que ela pode travar em 12 alvos de uma vez. E atingir alvos que estão em ar e no chão. No X2 tem uma versão mais fraca dela. Que é o ODMM. Que em vez de ser 12 mísseis de uma vez. Ele lança apenas 4 mísseis de uma tacada só. E no 7, por exemplo. O ADF-11F Raven. Ele pode utilizar o UAV. Que é basicamente ele vai lançar 2 drones. Que vão ficar atacando o alvo. Parecendo com o Ki-Bungie daquele jogo de nave. Aqueles ajudantezinhos. Que podem ficar destruindo os alvos pra você. Quando você foca em uma área. Temos também o ML. Que é uma Rail Gun. Que é basicamente um projétil de alta velocidade. Que destrói um alvo de uma tacada só. Ou seja. Temos vários desses tipos de coisa. E esse daqui foi basicamente nosso vídeo. Falando sobre as armas especiais. O nosso próximo vídeo aqui estará falando de como é que se voa em canyons e em túneis. Agora vai ser basicamente uma parte mais... Vamos dizer assim, os bônus. Não vão ser coisas assim pegando todo jogo da série Z-Combat. Coisa que você tem que saber primordialmente. Mas aqui é um negócio mais tipo mecânico dos bônus. De como que faz a voar em túnel. Como faz a voar em sei lá o que. Reabastecer, fazer alguma coisinha a mais, etc. E agora eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui-se!